Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Fernando e hoje eu queria conversar com vocês sobre a nova Fiat Toro 2022. Ela manteve as versões, porém ganhou uma autorização nova e isso é muito bacana e a gente vai falar nesse vídeo sobre os preços, vai ser um vídeo rápido, bem objetivo, beleza? A primeira coisa que a gente tem para falar é que 1.8 é torque que continua em linha, porém apenas na versão de entrada. A Endurance 1.8 Flex vem com câmbio automático, ou seja, não tem mais Toro manual e parte de R$ 114.590. Já na sequência temos a Endurance com motor turbo a partir de R$ 119.590, na sequência temos a Freedom com motor turbo por R$ 131.890, depois a Vulcano com motor turbo por R$ 144.990. Isso encerra a gama de opções Flex, ou seja, na Endurance temos a opção .8 Torque e no resto só a motorização Turbo Flex, que é um ótimo motor, com certeza a gente não precisa nem andar para ter certeza que vai ser um carro-chefe desse carro agora. Já nas versões diesel continua mais ou menos o que já era, então temos a motorização diesel desde a Endurance até a versão Ultra, lembrando que temos a Range e a Ultra brigando ali como duas topos de linha. Então a versão turbo diesel parte de R$ 152.990. Na sequência temos a Freedom por R$ 164.390, a Vulcano por R$ 177.690, a Range por R$ 185.490 e por último a Ultra por R$ 187.490. A estratégia da Fiat foi aquela que a gente já conhece, pega os preços vão subindo e aí quando vai mudar de modelo, eles pegam e falam que não subiu de preço, ou seja, na verdade subiu, mas subiu desde o modelo antigo. Então aqueles monte de desconto, aquele monte de coisa, trabalhava ali os clientes e aí quando vira geração, que nem uma geração de fato, mas como a gente costuma chamar, ele já vem com o preço cheio. Pra mim uma das maiores novidades é todas as versões virem equipadas com seis airbags e todos tem a cluster digital, que é o painel digital ali do velocímetro. Outra coisa que eu gostei bastante é de já ver de série agora com o E-Locker, o E-Locker é um sistema ali que serve como se fosse um controle de tração diferenciado pra off-road, né, não é uma coisa extrema, é como se fosse aquele locker antigo, mas quebra um galhão, viu, a gente já testou na estrada e realmente ele faz diferença. Então já é um pulo do gato ali pra entregar uma experiência um pouquinho melhor, né, pra não evitar aquele tipo de atolamento bobo, que a gente já viu muita toda acontecendo, né, nas versões flex, agora ela conta com esse E-Locker que é muito bem-vindo. Além disso, o carro vem de série com central multimídia de 7 polegadas, né, agora não tem mais nenhuma opção sem, todas já vem com uma central multimídia. Temos sensor de estacionamento traseiro, LED DRL, porta escada, né, que é aquele lá em cima na traseira, não tem mais aquela versão que tem um teto sem nada, que já vem bem equipadinho. Além dos itens que já eram tradicionais, né, a gente tem o ESC, temos controle de tração, controle de subida, né, pra ajudar na rampa, ar-condicionado, direção elétrica, tudo que o carro já tinha ali de série, ele manteve. E uma coisa que eu gosto bastante, piloto automático desde a versão de entrada. A partir da versão Freedom, a gente já tem algumas outras novidades, que são faróis full LED, central multimídia 8.4 polegadas, cluster de 7 polegadas full digital, rodas de liga leve aro 17, ela já ganha pedal shifts, câmera de ré, volante em couro, apoio de braço frontal, barras longitudinais, capota marítima e maçanetas na cor do veículo. Já a Vulcano ganha o que eles estão batendo martelo, que é esse tal de Fiat Connect Me. É um sistema bem completo, né, pra você operar algumas coisas pelo celular, outras coisas através do seu smartwatch e até aquelas Alexas da vida, quem gosta, eu nunca cheguei nem perto de uma, mas tem gente que já tem e acha interessante. Então a partir da Vulcano, ela já conta com central multimídia de 8.4 polegadas, faróis full LED, né, como a gente já viu na outra, cluster de 7 polegadas full digital, sensor de estacionamento frontal, já é um diferencial. Temos o wireless charger, que é aquele lugar que você coloca o celular pra ele carregar sozinho, bem bacana, muito bem-vindo. Na versão diesel, né, da Vulcano, temos pneu ATR, nas outras versões pneu já aquele comunzão mesmo. E outra novidade, 7 airbags, tá, a partir da Vulcano temos 7 airbags. Além disso, bancos em couro, banco do motorista elétrico, keyless, né, que é a partida remota ali pela chave, roda de liga leve aro 18, sensor de chuva, crepuscular e retrovisor eletrocrômico, retrovisor rebatível com luz de poça, luz de poça, eu nunca ouviu esse nome, mas é aquela luz que acende ali embaixo do retrovisor. Além disso, porta-objetos do banco do passageiro, LED ambiente lights e maçanetas e molduras na cor cromada. E eu vou te falar, eu acho que essa é a versão chefe desse carro agora. Pra vocês entenderem, seria como se fosse o Corolla XI, eu acho que é essa Vulcano com motor turbo que parte de 144.990. Eu falo parte, né, porque pode pôr acessórios, algumas coisinhas, né, cor, alguma coisa que vai elevar esse preço. Mas eu acho que essa é a versão mais interessante, vai entregar o melhor do turbo, né, esse motor turbo vai ser o carro-chefe. Talvez venda mais Freedom, óbvio, pelo custo-benefício, mas essa Vulcano, eu acho que é uma das versões mais interessantes. E a diesel, eu acredito que vai perder muito mercado por causa dela. Já na versão Range, ela ganha a central multimídia grandona, né, que é aquela vertical de 10.1 polegadas. Ganha sistema de frenagem automático, de emergência, comutação do farol automático, assistência de saída de faixa. Esse que realmente muda o volante, tá, não é só aquele que apitando e não faz nada. Todos aqueles itens, né, que a gente já falou da Vulcano. E algumas coisas diferenciadas, né, da versão Range, que é o banco de couro marrom, bordados do banco dianteiro, que é da versão. Santo Antônio e estribos cromados, barra de proteção para o vidro traseiro, para barro também, já é presente nesse carro. Ele tem um acabamento diferente ali no painel, agora em marrom. E tapetes e carpetes bordados também. E temos a versão Ultra, né, que é basicamente o que a gente tem na Range, porém o acabamento marrom, né, não vem nessa versão. Ela já tem banco de couro na cor normal mesmo. Vem com a capota rígida, né, na traseira. Eu achei interessante que eles já estão entregando com aquele carco bag, que é um mochilão que vai na traseira, né. Era um acessório, acho que não vendeu tão bem, e eles acabaram colocando de série na versão Ultra. Antes temos para barro, estribos pretos e tapetes e carpetes bordados também. E o diferencial aqui, rodas Aro 17, tá, como a gente viu, tem Aro 18 e outras versões, aqui na Ultra eles estão usando Aro 17. E pneus ATR Plus com escrita branca, viu, fica bonitinho, o carro fica charmoso. E é isso, pessoal, então acho que as maiores novidades são essas, claro que tem detalhezinhos, se vocês se interessarem a gente pode fazer um vídeo falando mais deles. Mas acho que esse vídeo já falou o que a gente precisa saber sobre isso. Lembrando, essas prints, né, são da live que eles fizeram para a imprensa, então espero que a gente não tenha nenhum problema de usar elas. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço, não esquece de deixar o like se gostou desse vídeo e até o próximo vídeo.